Onde está você, amor? Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Que você me deixa tão solto Porque você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Não sou de quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos e só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Fala que me ama, só quer da boca pra fora Fala que me ama, só quer da boca pra fora Você me engana, ó Não está dura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você, amor? E aí